Geilson foi um dos moradores que teve prejuízo depois de contratar o serviço da empresa de marmoraria. O vigilante diz que pagou o valor total do serviço, cerca de 2 mil reais. Mas foi só pegar o dinheiro que o homem da marmoraria sumiu. A gente liga para ele, manda mensagem no WhatsApp, ele não atende e não responde mais as mensagens. Como o serviço não foi finalizado, ele e a esposa não conseguiram mudar para casa nova. Para piorar, o suspeito ainda ficou com a chave do apartamento. E agora o Geilson vai ter que trocar a fechadura. Bom, e o caso do Geilson aqui nesse condomínio não é um caso isolado. Ele não foi o único a pegar esse prejuízo e também contratar o serviço do rapaz que acabou não finalizando. O Sérgio está aqui ao meu lado, que o Sérgio também pegou prejuízo, contratou o serviço que não foi finalizado. Positivo. O rapaz pegou dinheiro, pegou uma curva nossa e foi embora. Até hoje a gente ligou várias vezes, manda mensagem, foi atrás do endereço dele. Não temos notícia mais. Você chegou a pagar quanto, Sérgio? Nós pagamos a metade do serviço e entregamos uma curva que a gente comprou por fora. Para ele montar a curva na casa de vocês? Exatamente. E o que ele falava durante esse serviço? Que ia terminar, que não ia, que precisava de dinheiro? Sim, pediu a metade para começar o serviço e pediu um prazo de 10 dias, porque disse que está muito serviço aqui no nosso espaço. O homem, que se apresentou como dono de uma marmoraria, até chegou a prestar alguns serviços no mesmo condomínio e terminar esses serviços. Foi aí que começaram a indicar ele para outros vizinhos. Esse rapaz, que mexe com essas pedras, também deu prejuízo para a família de vocês? Sim, ele deu um prejuízo de R$ 475, eu peguei metade do preço, eu mando mensagem e ele não retorna. Ele disse que a minha pessoa estava na produção, né? Aí depois disse que ele nunca mais me retornou e não consigo mais falar com ele. Muitos moradores que caíram no golpe já procuraram a polícia e registraram o boletim de ocorrência. Muitos moradores que caíram no golpe já procuraram o boletim de ocorrência. Muitos moradores que caíram no golpe já procuraram o boletim de ocorrência. Muitos moradores que caíram no golpe já procuraram o boletim de ocorrência.